Já estou com a Ana aqui no estúdio, Ana Novaes, ela é pré-candidata a deputada estadual. E a Ana desenvolveu muitos projetos e a gente sabe disso, ela sempre esteve ao lado do povo, ela sempre se preocupou muito com a população da nossa cidade. Projetos que desenvolveu como vereadora, participações nas comissões, expectativas para a vereadora para o segundo semestre. Quais são, será? Então tem tudo isso. E daí tem um monte de perguntinhas aqui para ela. Quem é a professora Ana Novaes? Quais os seus valores? E o que tem te motivado até a ser pré-candidata a deputada estadual? Vamos saber se é a primeira vez ou a segunda vez que ela sai. O que te motiva a estar na política? Ela deve gostar muito, porque ela tem um trabalho lindo na política, né? E quais as suas convicções? Tudo bem, Ana? Olá, Tamires. Nossa, quando você estava falando aqui, fiquei emocionada. Olá a todos que estão nos assistindo aí, pelo seu programa. Quero te agradecer pela oportunidade, como você disse, lá atrás. Você foi uma das primeiras pessoas, quando eu entrei no Partido, em me entrevistar e acreditar nesse trabalho que estava florescendo. Quem é a Ana Novaes? É uma menina que foi criada de família de classe média, mas junto com a população, porque a tia Inês, que é a líder comunitária, sempre colaborou com a população e colocou no meio do povo. Então, assim, eu tenho satisfação de atender as pessoas. Eu gosto do que eu faço. Isso faz toda a diferença. Eu sou formada em administração e eu amo muito a área educacional. Como professora, eu me dediquei à minha vida, à minha carreira profissional e também educacional, porque eu sei que através da educação faz toda a diferença. Uma pessoa que estuda, uma pessoa que busca, que tem seus valores. Tanto a parte educacional, como da família, como da questão de se colocar à disposição das pessoas, isso faz toda a diferença, né, Tamiris? Se a gente colocar os valores, o que te motiva estar, se colocar no lugar do outro? Porque não é fácil ser vereadora, ser político, né? Não é fácil se colocar o nome à disposição. Por que você coloca o nome à disposição? Primeiramente, você tem empatia, é se colocar no lugar do outro. Tamiris, eu quero dizer para você, como vereadora, eu sempre atendi as pessoas, eu gosto de fazer isso. E não só isso, é se colocar no lugar do outro, tentar resolver problemas. Eu fui criada para isso, sabe? Tentar dar soluções para aqueles problemas que as pessoas me trazem, criar projetos de leis que façam diferença diante das realidades, principalmente da nossa cidade, né? Você vê, assim, em que momentos que estavam mais difíceis na cidade, eu estava ali atuando, tentando colaborar, tentando juntar ideias e soluções para colaborar com a população. E isso faz toda a diferença, né? Eu posso dizer para vocês que eu trabalho muito com a política da mulher. Como mulher, eu entendo o que está acontecendo com ela e fica mais fácil. Não que eu trabalhe só com as mulheres, mas eu tenho esse sentimento dessa valorização dessa mulher, dessa mulher que precisa ser resgatada pela sociedade, que precisa ser inserida no mercado de trabalho, precisa ser vista. Então, meu público é muito feminino, eu atento muitas mulheres. Hoje mesmo, eu vou te dizer para você que seis e pouco da manhã, tinha uma mãezinha, a Janaína, que me mandou uma mensagem lá de Douradina. Eu estava acompanhando toda essa parte dela até ela ganhar o neném. Ela estava sozinha, ela é mãe solteira. E ela estava totalmente preocupada com o que ia ser essa questão dela ganhar o neném, né? Super jovem, eu sou ex-conselheira tutelar. Então, assim, teve momentos que ela falou assim, ah, eu vou sair desse hospital. E eu disse para ela assim, você tem responsabilidade com o teu filho. Dentro do hospital, você está cuidada, está tudo bem aí. E aí, nasceu o bebê, ela mandou a foto para mim. E a Valentina? Então, aquilo me encheu de esperança. E eu fiquei tão feliz de poder ter contribuído, porque, assim, às vezes a mulher precisa de uma palavra. Ela precisa ser ouvida. Porque, muitas vezes, ela não tem ninguém para que possa ouvir ela. Ela se sente mais segura tendo uma outra mulher ali representando, acompanhando ela. E todo momento, ela estava me passando as informações. E a Valentina nasceu. É isso que as pessoas precisam. Pessoas que se coloquem no lugar da outra. Que tenham um tempo para ouvir. Porque é muito difícil que as pessoas ouvirem um outro. E eu gosto de fazer isso, sabe? Trabalhei muito nessa questão como ex-conselheira da garantia de direito das nossas mulheres, das crianças, do adolescente, da família. E essa proteção da garantia de direito trouxe bons resultados. Quando eu fui conselheira, para você ter noção, eu salvei muita vida de bebês, para você ter noção. Eu ia além do meu serviço. E eu acho que isso faz a diferença, Tamires. Se você vê... A irmã sempre dizia, você pode varrer um chão. Mas você tem que varrer muito bem feito. Não importa o que você vai fazer. E lá no Conselho Tutelar, eu fazia isso. Eu ia além. Eu colocava a minha vida à disposição de outra pessoa. Teve momentos que a gente chegou ali, que eu vou contar casos que foi que eu executei dentro do projeto com o vereador, de feminicídios. De eu ter que socorrer uma criança, dentro de uma situação que o agressor quebrou toda a casa, para você ter noção. E eu ter que entrar ali como conselheira e salvar a vida daquela criança. E assim, eu tive momentos que eu saí do conselho, mas ele cometeu o feminicídio. O agressor. Por quê? Porque essa mulher não tinha para onde ir. Nós não temos uma casa-abrigo. Nós temos várias leis no nosso país que elas não são efetivas. Por quê? Porque se ela tivesse um lugar para ir, se ela tivesse esse acolhimento, talvez ela não teria sido morta. Mas quanto tempo de casa-abrigo ainda? Em Moarama nós não temos. Nós temos tantos políticos, apesar que nós temos apenas seis deputadas estaduais eleitas pelo Paraná. Seis deputadas federais eleitas. Então, eu assim, tem muitos, não estou excrimindo, muitos homens, mas uma mulher entende a outra mulher. Não que eu estou desmerecendo. Por que será que nós não temos uma casa-abrigo na nossa cidade? Porque nós não temos esse acolhimento. O Moarama tem o maior índice de violência doméstica. A gente vê que muitas vezes a sociedade faz sátiras em relação a isso. Mas só a mulher que vive a violência doméstica sabe o quanto que é difícil ser aprisionada naquela relação porque muitas vezes ela não tem um lugar para ir. Ela tem um filho no meio da relação que ela prefere ser. Sofrer a violência, tanto verbal, patrimonial ou física, por causa do filho, por causa da criança. Se sujeita a tudo isso. Se sujeita a situação porque ela não tem. Porque assim, se ela sair daquela relação muitas vezes porque ela não tem ninguém para acolher e dizer, olha, estou estendendo a mão para te ajudar, ela não vai conseguir. Ela não consegue um emprego. Então, assim, ela não consegue um emprego ou a sociedade. Eu vi uma matéria agora recente que as pessoas estavam dando risada de uma mulher que foi vítima de violência. Eu disse, gente, que mundo que a gente está vivendo esse? Tinha pessoas fazendo carinhas de riso. Que desamor, hein? Então, assim, ninguém sabe se você pode passar por isso, entende? Então, nós temos que ter, assim, esse olhar voltado, nós temos que ter leis mais efetivas, não somente aquela lei ali que está no papel. Como eu te disse, esse caso de feminicídio, ele está solto, ele se casou-se de novo, teve outro filho e continuou cometendo a violência, para você ter noção, e está solto. Aí eu te pergunto, ele deveria estar solto? Porque ele quase cometeu outro feminicídio. E aí são leis que elas só estão bonitas no papel. Precisa de pessoas que se coloquem à disposição, que realmente faça cumprir essas leis, que levante essa bandeira, mas com eficácia. E eu, como mulher, eu tenho levantado. E, assim, não estou aqui para realmente desmerecer ninguém, mas eu me coloquei à disposição, já salvei vidas, sim, como vereadora. Lá no meu gabinete, chegar mulheres ali precisando de ajuda, a gente se colocar no lugar e fazer os devidos encaminhamentos e salvar a vida de mulheres. E não só de mulheres, como criança. Você sabia que eu atendi casos, lembra aquele caso da Tabata? Você sabia que antes desse caso... Quem vai esquecer, né? Quem vai esquecer, né? Uma tragédia muito grande no nosso município em relação a uma criança. Você sabia que teve uma outra criança que quase aconteceu isso antes de acontecer esse caso? E essa criança, ela não foi morta porque nós acionamos a polícia militar, acionamos a guarda municipal. Naquela época, tinha a secretária de educação que a gente também acionou. A mãe registrou um boletim de ocorrência na delegacia da mulher e eles começaram a fazer o patrulhamento lá no conjunto habitacional Sonho Meu. Essa criança, a caminho da escola, essa pessoa que matou a Tabata, não vou dizer a pessoa aí, e pegou essa criança no meio do caminho, colocou no carro, levou até o local que seria o buraco lá para poder matar a Tabata e mostrou para ela. Era uma mata, para você ter noção. Então, existia uma outra criança antes da pequena Tabata. Só que, por que ela não foi morta? Ele foi lá, mostrou, fez tudo, machucou ela, bateu nela, enfim, não vou entrar nos detalhes. Mas, ele trouxe ela de volta porque ia pegá-la em outro dia. Falou da questão do ingresso, falou da questão do parque, enfim, a mãe veio pedir ajuda para mim. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Naquele momento, a delegacia pediu para ficar em sigilo porque estava procurando essa pessoa. E foi feito todas essas questões e pontuados porque foi algo protocolo da própria delegacia da mulher naquele momento. Só que essa criança foi salva, para você ter noção. Eu peguei, colocamos ela no carro, nós fomos atrás, registramos. Daí, assim, o que acontece? Uma das falhas que aconteceu é que esse maníquo estava solto. Como foi ter todo o policiamento lá no conjunto habitacional, ele não foi mais lá. O que ele fez? Ele pegou a Tabata no meio do caminho. Essa criança, ele reconheceu, foi reconhecer essa pessoa lá em Curitiba, para você ter noção. A gente deu todo o suporte para ela reconhecer. Então, esses casos acontecem, porque no meio do caminho tem a patrulha escolar aqui no nosso município? Sabia que não tem? Gente, nós estamos Não temos. Olha, quanto tempo que está aí. Nós vemos cobrando. O efetivo da guarda municipal, ele é pequeno. Nós precisamos de mais segurança. A gente pensa que esse caso não vai voltar a acontecer. Pode acontecer. Tem muitas pessoas que a gente olha, parece pessoa normal, mas pode estar solta aí e nossas crianças não estão seguras. Nós não temos a patrulha Maria da Penc, que visa a questão da garantia de direitos das mulheres que são vítimas de violência. Nós não temos uma patrulha escolar, efetivo. Nós não temos segurança. Claro, nós temos a polícia militar. Mas, em paralelo a isso, nós poderíamos ter a patrulha escolar. Um efetivo que pudesse fazer ronda nas próprias escolas para poder ir, porque a tábua foi pega no meio do caminho para ir à escola. Para você ter noção. A pequena outra menina, que eu não vou citar o nome, por uma questão de segurança, ela também foi pega no caminho da escola, que era muito próximo à casa da residência da escola ali. Então, esses casos acontecem. E, assim, te choca? Te choca? Como chocou eu. Eu, como ex-conselheira, eu vivenciei vários casos de abuso sexual com as crianças, Tamires, que, depois de oito anos, eu fui recentemente chamada pela justiça para depor. Eu não lembrava mais do caso. Nossa, quanto tempo! Depois de oito anos, como que eu ia relatar um caso de abuso sexual? Claro, algumas coisas eu lembrei, foram muitos casos que eu atendi. Mas, por quê? E você imagina esse abusador, possivelmente abusador, está solto. Quantos vítimas ele fez a mais? Misericórdia. Então, aí eu falo para você, ah, e quando a gente fala em choca? Não, é de se chocar sim. Por quê? Precisamos ser mais efetivos na garantia de direito das nossas crianças. Precisamos sim, pai e mãe, a criança tem que estar com os pais, não tem que deixar dormir na casa de vizinho, não tem que deixar dormir com a casa de ninguém. É um conselho que eu dou para vocês. Por quê? Porque você não conhece, você não sabe. Criança tem que estar com o pai e com a mãe, e olha lá ainda, porque um dos índices também de violência com a criança e adolescente está no meio da família, para você ter noção. Então, é uma observação muito grande. Por que eu digo isso? Porque eu tenho propriedade para falar isso, eu tenho propriedade para criar leis para ajudar. Não só criar as leis, mas que elas sejam efetivas, porque eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu me coloco à disposição, eu vou para o embate, eu vou para a luta para poder garantir. E nós precisamos de pessoas assim, não somente que faça a lei, que ela fique ali. A gente tem que realmente estar cobrando, se colocar à disposição e criar alternativas para poder colaborar. E isso é política, são políticas públicas que têm que começar a funcionar. Nós precisamos garantir esses direitos. Verdade. Agora, Ana, tanto nós tivemos deputados na cidade, não foi um só, foi vários, e ninguém se preocupou com isso? Então, Por que não fizeram tudo isso? um laço seguro para as mulheres que são violentadas, né? Olha, não foi falta de cobrar da antiga administração, aí eu falo como vereadora de outros políticos também que passaram aqui, não vou citar nomes, que eu fiz vários pedidos, eu tenho vários ofícios, então, assim, eu pedi para vários. Tem como provar, né? Tem, tem como, foi pedido, foi mostrado, foi feito lives, foi feito, mas infelizmente, Itamires, parece que ser insignificante o assunto. Ele só volta na época da campanha, da política, entendeu? Então, isso assim, a gente tem que realmente resgatar, pessoas que realmente queiram fazer a diferença, porque política, igual eu disse para você, existe aí 54 deputados estaduais, 503 deputados federais, nós temos tantos senadores, e aí? Para que tudo isso, se o resultado e o retorno que a população espera é muito pouco, a população já está cansada de ver essas pessoas aí que não dão resultados. E é verdade, né? Eu acho que você tem que ver realmente, é um momento difícil pós-pandemia, as pessoas estão cansadas, porque olha para a pessoa, acha que um político é normal, de repente, se decepciona, eu entendo totalmente a população, mas nós temos que valorizar o que nós temos de bom. Nós temos que realmente filtrar o ruim, mas valorizar o que é bom. Concorda? Claro, nossa. Não tenha dúvida, porque são poucos bons. Sim, e depois, agora você, você já está na política há muitos anos. Sim, eu comecei aí menina com 18 anos como cabelo eleitoral, então eu tenho uma experiência na política. Bem por isso, com toda essa experiência. Trabalhei em prefeitura, trabalhei na Câmara, sou ex-conselheira tutelar, professora do Estado, professora de cursos técnicos da instituição federal na área de agronegócio. Como eu disse, se você estudar, você vai longe, vamos dizer assim. Eu passei no primeiro lugar numa instituição federal, que foi o Instituto Federal, foi um assim, são desafios. Eu sou aquela pessoa que realmente... Você gosta? Gosto. Eu acho assim, não deu certo, eu tento de novo. Eu não desisto. Você já saiu candidata a deputada outra vez ou não? Sim, eu saí em 2018, eu fiquei como suplente, sim. Eu visitei várias cidades da região, assim, tem algumas coisas que me chamaram a atenção, que é muito importante. Por exemplo, vamos falar de novo na questão da política da mulher. Nós precisamos, em Cidade Gaúcha, de um hospital, perdão, uma maternidade, nós não temos, as mulheres têm que ir para a Cidade Norte para poder ganhar neném. Então, você imagina se for uma gravidez de risco, pegar a estrada, nós temos poucas ambulâncias, isso é algo que é precário em todas as cidades, a questão da ambulância, essa questão. Então, o que acaba acontecendo? Pode acontecer alguma coisa que possa chegar até a morte de uma criança, de uma mãe, pegar essa estrada. São coisas que me chamaram muita atenção. será que ninguém, nenhum político, pôde trazer algum recurso, viabilizar para essa cidade, que pudesse construir esse hospital? Eu até conversei com as vereadoras porque eu sou procuradora da mulher no município de Morama. Eu fui eleita agora, são dois anos, depois é outra vereadora que vai fazer parte. E, com isso, eu pude ouvir as demandas do município. Eu atendi duas vereadoras da cidade gaúcha, comecei a falar com elas e, claro, passei várias demandas para elas e elas começaram a enxergar até porque, muitas vezes, as mulheres não conseguem ter voz ativa dentro das câmaras. Você sabia? Nem nas assembleias. Elas são ofuscadas, elas são apagadas, elas só estão ali muitas vezes. Eu percebi que, não no caso de cidade gaúcha, mas, não tem essa liberdade, talvez, essa força. Mas pede tanto para as mulheres saírem candidatas e tal? Só tem duas, por exemplo, lá só tinha duas, aqui em Morama nós temos só duas vereadoras, por exemplo, como eu disse, deputadas estaduais só temos seis e as mulheres, elas muitas vezes são usadas dentro de partidos políticos, são usadas no meio político e elas têm que ter força, coragem e mostrar para que elas vieram. Eu acho que esse é o caminho, essa mulher forte, realmente que representa tanto o homem como a mulher. Outras coisas que me chamaram a atenção, andando na região, muitas pessoas paradas, desmotivadas, a questão da geração de emprego mesmo. Eu sei que não depende somente do político, mas você vê, aquela questão mesmo aqui da nossa região. Começou a desenvolver, olha, tem o trevo ali da saída ali do gauchão, que aí saiu o aeroporto, daí começou a desenvolver, antes era verama, agora já mudou a levo, começou a gerar emprego, estava parada há muito tempo. Então, foi através de políticos, tinha uma questão mesmo ali que estava desentrave, que políticos começaram a se reunir para ajudar. É o desenvolvimento regional agronegócio, tem gente da região que vem trabalhar ali na levo. Então, são coisas que acabam ajudando, as pessoas estavam muito desmotivadas e precisam gerar mais emprego, porque eu moro em uma cidade de polo, tanto na área da saúde, quanto na questão da geração de emprego. As pessoas vêm da região Marielena, Perobal, enfim, até Ivaté, até Ivaté vem. Eu tive alunos dessas cidades que vêm aqui estudar, vêm buscar a nossa saúde, na questão, por exemplo, da vaga de leites, vou mais na questão da saúde. Você sabia que tinha 40 crianças esperando por vaga de leites na Amirios? Nossa! E a central de leites é outro problema que eu não sei porque não gera mais vagas, porque as pessoas ficam ali, toda hora ligam para um político, olha, eu estou precisando, hoje uma pessoa me ligou de chambrê, esses dias me ligaram de Douradina, olha, nós estamos precisando de vaga de leites, estamos desesperados. E não tem. E não, tanto para a criança como para o adulto, daí eu fico preocupada, gente, cadê? Cadê o nosso dinheiro da saúde? Vai deixar as pessoas morrerem? Eu sou apenas uma vereadora, tenho certeza que se eu tivesse um nível maior, não tenha dúvida que eu ia fazer requerimento para saber a informação, que eu ia lá a fundo para saber porque não está vindo. Claro, eu vou lá na 12ª regional, sou muito bem atendida, mas eu sou apenas uma vereadora. Verdade. a minha voz não chega lá em cima, lá no governo, então é uma coisa que a gente tem que cobrar, precisamos unir forças. Ao se colocar à disposição na política, Tamires, para crescer, como eu já fui candidata passada, agora como pré-candidata, caso a minha convenção que será no final do mês me viabilize para sair candidata, é essa luta, eu acho que colocar esse nome à disposição, ter essa coragem e a população enxergar tudo aquilo que eu fiz pela minha cidade. Eu enfrentei comissões, denúncias aqui na nossa cidade, desvio de dinheiro da saúde, que ninguém muitas vezes teve coragem de fazer. E eu tive, por quê? Porque eu vi pessoas na pandemia agonizando, precisando de medicamento, precisando de um respirador, precisando de tantas coisas e o nosso dinheiro indo embora. Então a gente precisa de pessoas de coragem, coragem e conhecimento também. Verdade. Então o que eu vou fazer com você agora? Você vai dar um recado e vai falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo neste momento para a gente finalizar. Perfeito, me empolguei. Por que você está saindo a pré-candidata a deputada estadual? Primeiramente, eu vejo como um chamado da população também. Muitas pessoas, nesse meio tempo, começaram a conversar comigo da possibilidade, eu coloco o meu nome como pré-candidata, caso ele venha a ser viabilizado na convenção, mas por ser um chamado, as pessoas começaram a conversar comigo e acharam importante eu colocar o meu nome à disposição. E eu tenho colocado. segundo que eu posso colaborar muito com essas políticas que cubrem tanto da área da saúde como da educação, como a questão do desenvolvimento geral em agronegócio, porque eu sou professora da área. Além disso, o combate à violência contra nossas crianças, contra a mulher e uma pessoa capacitada. Você viu que eu realmente me coloco à disposição, tenho conhecimento, tenho força de vontade, que isso também é muito importante. E eu quero que as pessoas tenham esse olhar voltado realmente para a Ana Novaes. que Ana Novaes, o que ela já fez, o que ela pretende fazer ao colocar esse nome à disposição como pré-candidata a deputada estadual e o que ela pode fazer mais ainda. Com certeza, eu vou continuar lutando por essa população, tanto de Moorama como região. Obrigada. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. E sucesso, Ana. Deus te abençoe, minha amiga, eu te considero muito. Você é muito linda, maravilhosa, mulher guerreira, abençoada. Obrigada. Admiro o seu trabalho, minha amiga. E gratidão por tudo que você sempre fez por mim. Obrigada. amigas para essas coisas. Sempre junto. Obrigada. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Eu vou para o comercial e eu volto já já que nós temos mais uma matéria importante.